Música Fala aí seus variados, já faz aquele sinalzinho da gang bem bolado Lil Coffre trazendo o react pesado Que é react, a música canal variado traz Não que é react, mas que é lançado só um canal variado Também lança, monta um clipezinho e joga na internet pra ajudar a divulgar o seu trabalho Sem cobrar nada, só peço que você curta o Skype Fortalece Quanto mais gente, mais like, mais longe o trabalho vocês vão E traga sem demora um som aí com o moleque Recine, cara, aí moleque Recine, pediu pra trazer o som dele aí Real conexão, aí Recine 9 com Taiga Aí, pega a visão do som do moleque Entra aí, dois e um, corrente brilhando Relógio estralando, copo cheio E armado até os dentes traindo Aí, ele é consciente Let's see, kitty Você me trouxe uma paz pro meu coração Te defenderia como eu, Smith Não deixaria ninguém estragar nosso momento E foi tão natural, nossa conexão fora do normal Dá pra notar nosso potencial Ser feliz com você com tão pouco tempo Isso é real Sei que existe várias opções Quero me destacar entre elas Mas minha vontade de te querer Ela é constante Quando eu tô do celular Dez horas passa no stand Só passa no instante E você na cama é bom demais Cê é fé demais E se você me traz a paz Te amar é bom demais Pois é tão natural Pois é tão natural Nossa conexão fora do normal Dá pra perceber nosso potencial É feliz com você em pouco tempo É real É tão real É tão real Vem com seu globo pra perto de mim Hoje eu não quero saber Não penso mais em prever Hoje eu só quero você Prometo que demora esse tempo passando Sonhando acordado É sempre com você Encaro o relógio com o tempo a passar Na minha cabeça só tem você lá E eu fico pensando se vai demorar A saudade mata apertando meu peito Eu sinto uma falta daquele teu beijo Eu sou um nomeando seu braço quente Você me falando que sempre seria a gente Ela solta é tão linda Não tem como não preenciar Me perco em todas suas curvas Ela sempre impressiona Seu olhar sempre me desmonta E eu juro que eu tô gostando tanto Ela me domina com um pouco esforço É uma conexão que demora pra achar Lance verdadeiro que eu sou tão leal Continuarei te amando até se não for real Até se não for real É uma conexão Está aí seus variadas O Real Conexão Recine Aí Recine 9 Aí Com Taiga Aí Moleque trabalho suave Melódico Romântico As duas vozes suaves Vozinha niveludo Beetizinho suave Aí demais, a letra A combinação das vozes A rítmica, moleque Trabalho aí Insano, insano Continua, não para, progresso Fé na caminhada que vai dar tudo certo Aí a próxima moção Que tu lançar, moleque, lança uma pegada Aí um pouco mais agressiva Tá ligado? Um beatdown um pouco mais acelerado Uma letra aí flopando No lean, aí No decodem, aí Nas joias de 100, andando de Citroën Gostou do seu nome, moleque? Curta, se inscreve, fortalece Quanto mais gente, mais like, mais longo de trabalho Vocês vão, canal de pequeno recurso Mais de grande coração, excelendo a mão E dando a oportunidade de reconhecimento que vocês merecem Fim todos com Deus e até o próximo vídeo Let's get it!